Música Ni hao! Está no ar o seu resumo dos Jogos Paralímpicos de Inverno, Pequim todo dia! O Brasil voltou à pista em Pequim para a disputa das provas de meia distância do Paraski Cross Country. O melhor desempenho foi de Aline Rocha, que terminou em décimo lugar. Gustavo Longo, podemos dizer que, mesmo faltando um dia ainda para o fim dos Jogos, que a Aline foi o principal destaque do Brasil na competição? Sem dúvida, Aline Rocha foi a principal atleta do Brasil em Pequim em 2022. Ela ficou no top 10 nas três provas que disputou no Paraski Cross Country. Nessa madrugada, alcançou a décima posição na prova de média distância da categoria City. O melhor resultado dela foi a longa distância, quando terminou na sétima posição. Na disputa masculina dessa madrugada, Cristian Ribeira foi o décimo terceiro. Guilherme Rocha foi o décimo oitavo, Robelson Lula o vigésimo e Wesley dos Santos o vigésimo sétimo. O Brasil encerra sua participação nos Jogos Paralímpicos de inverno com a disputa do revezamento do Paraski Cross Country. Quais as nossas chances, hein Gustavo? O nosso objetivo é apenas a participação. A equipe masculina vai competir no revezamento aberto 4x2,5 km. Como o Brasil não tem atletas na categoria standing, precisa de autorização especial para poder competir. Assim, dois atletas cadeirantes do país terão que fazer o percurso com mais subidas, que é destinado justamente para competidores com deficiência nos membros superiores. Dessa forma, qualquer resultado já é bem-vindo pela experiência. E a China continua disparada na liderança do quadro de medalhas. Com 18 ouros, 18 pratas, 22 bronzes, o país tem ao todo 58 medalhas, mais do que o dobro da Ucrânia, que é a segunda colocada. O destaque do dia foi o ouro chinês no curling em cadeira de rodas. Isso mesmo, a China confirmou o favoritismo no curling de cadeira de rodas. A modalidade foi a única que deu medalha paralímpica ao país antes de Pequim em 2022. Na final, os chineses venceram a Suécia por 8x3. Outro destaque da China nessa madrugada foi o pariski cross country. O país ganhou 3 dos 6 ouros disponíveis. No pariski alpino, a Áustria e a Alemanha ganharam uma medalha de ouro cada e também subiram no quadro de medalhas. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com o último Pequim Todo Dia. Até lá! Tchau, tchau!